O que é um filtro inteligente? É um filtro que eu vou mostrar aqui pra vocês que vocês vão surpreender como é esse sistema. O filtro inteligente, galera, é feito através de sistema de raiz osférico também, né? Onde que nós produzimos? Algo que quiser aí. Cebola. Aqui nós temos cebola. Então a água entra por aqui, vai até no cano lá no fundo. Lá no fundo, ela circula pelos mídias ali que são britas, pedras, areia, tijolos. Ela é devolvida aqui, ó, pra esse sistema aqui, ó, super limpinha. Tá vendo? Sai aí, ó. Aqui é um filtro lento também, viu, galera? Aqui é bem lento mesmo esse sistema aqui, ó. E a sujeira grossa vai ficar aqui embaixo, ó. Quando você abre aí, ó. Olha aí. Olha a lama que tá saindo, ó. Tá vendo? Aqui a lama. E ali, ó, a água super limpa. Por quê? E esse vídeo de hoje eu queria agradecer aí o pessoal que tá assistindo o nosso canal, a Vilma Torres, a Rose Mendes, a Ayla Valadão, e o Gerson Silva do Esperança...